E aí galera, aqui é o doutor Luiz Alexandre Benegueti aqui do hospital Albert Einstein, fisioterapeuta, tá tendo confusão aqui no hospital, difícil de comunicar, tá tendo manifestação de grupos de esquerda, petistas, aqui na frente do hospital, estão tentando invadir aqui, talvez seja outro atentado do Bolsonaro, mas tá bem complicado as coisas, a polícia tá fechando aqui e a mídia não tá recortindo nada, faz uns 15 minutos que estão tentando invadir o hospital, tá difícil, puder ajudar aí, quem puder aqui conter a manifestação em prol do Bolsonaro, estamos querendo ajuda aqui, quem puder repassar os áudios aí para todo o Brasil para quebrar essa mídia canalha, petista aí e ajudar a gente, seria muito grato.